Música Muito bem povo do Acre e do resto do Brasil e do mundo Agora eu vou conversar aqui com a promotora de justiça desembargadora já eleita Doutora Valdirene Cordeiro Mas antes eu vou falar para vocês e para ela o que é que eu tenho como surpresa para você Nesse final de ano É o preço dos carros da Auto Acre Você precisa entrar num Kia para você se sentir todo besta Olha, quando você entra num Sorrento, num Sportage, num Cadenza, num carro da Kia Eu entrei num Sol e quase que eu não piso mais no chão quando eu saí lá da Auto Acre E aí é um tipo de carro que é de tecnologia reconhecidamente superior às fábricas de carros do mundo inteiro Mas que é acessível a você também Então vá lá, aproveite até o final desse ano a isenção do imposto sobre a propriedade industrial Sobre os produtos industriais, que é o IPI E com esse desconto o carro fica mais barato e lá na Kia você financia Tipo aquelas casas do BNH, da Coab, do Bosque E o seu pai compra os seus bisnetos e termina de pagar Ou seja, é prestação que não acaba mais Só que o carro vai junto, com cinco anos de garantia, não acaba também É um presente de final de ano Faça alguém da sua família muito feliz passeando por aí pelas estradas do Brasil, do mundo, do Acre, num seu Kia E agora sim, vou bater um papo aqui com a doutora Val Oi Val, prazer em te ver O prazer é nosso Toda bonita, nem parece que vive num pepino constante Com o patrimônio público, na promotoria do patrimônio público Como é que vai ser a sua posse como desembargadora? Ontem foi decidido, né? Será dia 13, na próxima quinta-feira Dia 13, quinta-feira de vem Deus te abençoe e te ilumine muito, tá? E você faça o mesmo sucesso que fez como promotora de justiça Obrigada Eu sou fã de vocês E aí Deus me deu a oportunidade de conversar contigo hoje E eu baseei o convite em umas coisas, especialmente Hoje os jornais, todo mundo sabe, todo tipo de mídia fala Da grande dificuldade que os organismos da justiça e a lei tem com o gestor público do Brasil em todo o campo Mas aqui no Acre tem casos muito peculiares Nunca se prenderam tantos prefeitos Há prefeituras e câmaras de vereadores inadimplentes Assembleias respondendo processos por conta de improbidade Até órgãos de administração um pouco mais alta O que é isso? Isso é imprudência de quem escolhe, imprudência de quem elege Isso é corrupção ou é despreparo para o exercício de função pública Que acaba criando esse nível de situação Os prefeitos vão assumir agora um processo Outros não terão direitos políticos mais Porque foram cassados, presos É uma confusão danada Certo, Clemio, obrigado pelo espaço mais uma vez Em verdade é um mix de tudo Porque tem despreparo Tem verdadeiras desonestidades Tem corrupção E aí esse mix é que leva o Ministério Público a se manifestar E fazer as promoções que deve É verdade, nunca se viu tantas prisões Tantos procedimentos instaurados Tantas ações judiciais sendo intentadas contra gestores públicos Contam também alguns gestores, os desonestos Com impunidade Porque eles sabem que o processo judiciário é um pouco lento Tem uma gama de recursos para ser interpostos em defesa deles E tudo isso contribui para que eles façam o que vêm fazendo Só que está sendo por conta da transparência Que o cidadão brasileiro vem exigindo O que tem ocorrido? Tudo ficou às escâncaras E aí a impunidade, a punidade na verdade Começou a ser cobrada com mais eficiência Hoje você tem os portais de transparência Hoje se cobra mais do pessoal do Ministério Público e da Justiça Do que propriamente dos partidos e dos gestores? Você acha? Muito mais Cobra mais a punidade, você está dizendo Mais a punidade do que a impunidade Cobra sim, muito mais Hoje tudo que é público tem que ser público efetivamente Tem que ser transparente Tem que ser as caras, tem que prestar contas Então já valeu a pena toda a reformulação Já valeu a pena Em especial com os gestores municipais Ou gestor nacional Nós temos uma lei, a lei 101 Que é a lei de... Você tem que prestar contas Da responsabilidade fiscal E antes isso corria, como dizemos, frouxo Corria Folgado O cidadão, o gestor, quando ia sair ele fazia um monte de contas E o outro que se virasse para pagar Hoje não funciona mais assim O cidadão quando ingressa em uma casa Ele tem que saber o que tem E quando ele detecta com alguma irregularidade Ele aciona os mecanismos de controle Não só o Ministério Público, mas o Tribunal de Contas Dos estados As controladorias, hoje todos os estados E o município tem as controladorias E elas estão sendo efetivamente implementadas E executando as suas tarefas Vocês do Ministério Público Vocês cobram que isso seja apressado Que seja rápido e que seja eficiente Vocês fiscalizam Há mecanismos no Ministério Público Suficiente para essa demanda? Veja, suficiente eu não diria Porque o quadro, por exemplo O quadro do Ministério Público do Estado do Acre Ele não é suficiente para a demanda que ele tem Por exemplo, na promotoria do patrimônio Nós temos uma gama de elementos para ser analisados Nós precisamos de pessoas com outras qualificações Que não só de direito para analisar Uma prestação de contas, por exemplo Mas a... Seriam os auditores, contadores E a gente conta muito com a... Nós temos um termo de cooperação Foi firmado na gestão do Dr. Sam E referendado pela gestão da Dra. Patrícia Rego Com o Tribunal de Contas Ele faz o auxílio É tanto que foi possível Com a ajuda do Tribunal de Contas Os colegas do interior Inclusive a promotoria da capital Em auxiliando algumas comarcas do interior Acionar alguns gestores Agora, como fazer quando os próprios gestores De órgãos de controle São também alvos Porque não estão isentos disso Dos próprios mecanismos da lei Que fiscaliza Atos de improbidade administrativa E da punibilidade Que aqui todos estão sujeitos Aqui, por exemplo Nós tivemos aí o caso Da Assembleia Legislativa Que é O deveria ser Pelo menos o órgão superior Ao Tribunal de Contas O próprio Tribunal de Contas Auditores Os conselheiros Respondendo a processos Por improbidade Seja lá dentro mesmo Ou em outras instâncias Como resolver isso Sem incorrer No descompromisso Com o cumprimento Do papel institucional Do Ministério Público Como lidar com isso Por conta do corporativismo Que de alguma maneira histórica Sempre foi o que protegeu Essas elites Ou estas castas De servidores públicos Veja, hoje em dia O corporativismo Está perdendo um pouco de corpo Embora exista Claro que existe O seu protege o seu Mas o Ministério Público Ele tem um fundamental Se não o suficiente Mas que tem cumprido O seu papel E está fazendo a fiscalização Que é possível ser feita E a gente conta Com o auxílio do cidadão Que faz as denúncias De todos os segmentos Inclusive do próprio Ministério Público É tanto que o Ministério Público Tem uma ouvidoria E essa ouvidoria Recebe pedidos De prestação de conta Do próprio promotor de justiça Do próprio procurador de justiça Então essa ideia De corporativismo Existe, existe Mas ela está perdendo força Você ou vocês do Ministério Público Tem algum tipo de controle De ranking De onde o Acre Está hoje Dentro do conjunto Dos estados brasileiros O Brasil Em termos de corrupção Acho que foi a Anistia Internacional Alguém que publicou Recentemente uma pesquisa O Brasil parece que está Em 79º lugar Atrás, por exemplo O Chile e o Uruguai Que são duas Europinhas Aqui dentro da América do Sul E o Brasil ainda está Muito longe disso O Acre no conjunto do país Ainda é um lugar Onde tem muito corrupto Pode-se dizer assim? Ele não está Num ranking Como menos corrupto Mas a gente não tem Por exemplo A gente comparando com São Paulo A gente nem existe No nível de corrupção O Ministério Público Não tem Esse termômetro Para saber Apesar das prisões De prefeitos Apesar de tudo isso Não dá para dizer Que nós somos Um lugar de ladrões Corruptos Administradores Improbos Não, não E a administração pública Ela é muito complexa Tudo que você vai fazer Uma análise Porque veja bem Uma coisa a gente tem Que destacar e diferenciar Uma coisa é o cidadão Gestor público Que tem a obrigação De conhecer ali Como todos nós A gente não pode dizer Que não conhece Principalmente quando você Vai ocupar um cargo público Mas ele A lei Que trata da probidade Na administração pública Uma lei federal O foco dela Em verdade São os gestores Desonestos Porque tem gestores Que não conhecem Hoje A promotoria do patrimônio O que ela tem feito Nos últimos tempos Quando eu estou à frente E os outros colegas anteriores A gente se antecipa A gente se antecipa A gente tem os gestores Convida Diz como é que funciona A promotoria da capital Ela tem as suas atribuições Em Rio Branco E Porto Acre Então a gente Conversa com o gestor E faz uma espécie De esclarecimento Para esse próximo Mandato legislativo A gente tem conhecimento E foi convidado Para participar Que o Tribunal de Contas Ele está chamando Todos os futuros Prefeitos Para que eles entendam Um pouco De como é que funciona A máquina administrativa Como é que é prestar contas Muita gente inteira Não faz nem ideia De que seja a complexidade De uma prefeitura Uma câmara Exato E aí eles são sancionados Porque o Ministério Público Tem a obrigação Se não prevarica De acionar judicialmente Quando não há forma De fazer uma composição Desde que não seja No caso de ressarcimento Aerário Você tem os mecanismos Extrajudiciais Para atuar Em prol do patrimônio público Você faz uma recomendação Se o gestor não cumprir Que é uma recomendação É uma sugestão Aí você aciona judicialmente Você tem um sistema De ajustamento de conduta Também que é uma forma De controlar a administração Mas de regra O gestor Pelo menos Os futuros gestores Eles vão ser Bem informados O julgamento Do Mensalão Essas condenações Isso influencia O ministro Joaquim Barbosa Que ficou marcado Para sempre Como um algoz De um setor importante Da política brasileira Disse assim Isso não vai mudar A história do país Nós temos mais Muito mais coisas Para acontecer É o que deveria ter acontecido E ainda não foi feito nada Mas de qualquer maneira Esse exemplo O fato do Supremo Ter trazido isso Dessa forma Para a sociedade Desestimula A continuidade Dos grupos Que se apoderam Dos mecanismos Do Estado Para delinquir Veja O julgamento Da ação penal Com a 170 Que ficou conhecida Como Mensalão Ela é um marco Não tem como não ser um marco Primeiro porque foi o primeiro julgamento Do Supremo Tribunal Federal O ministro está sendo muito modesto Exatamente É o marco É tanto que eles não tinham Um pouco de direção Para saber Quem só é uma promotora De justiça Mas o que se você vê O Supremo Ele não tinha um pouco De direção Porque não tinha o costume De fazer um julgamento Desistir Quantos anos De dificuldade Para estabelecer a pena Mas é um marco Porque veja Se algum O que a gente diz Os grandes estão sendo punidos Os pequenos Até pedagogicamente Isso reflete Positivamente E a gente Tem um trabalho De que Tudo se transforma Pela educação Não tem como você Transformar uma nação A sociedade Um conjunto de pessoas Que não seja pela educação É por isso que o Ministério Público Desenvolve campanhas Que tratam disso De conscientizar E o foco são os adolescentes As crianças Vocês estavam fazendo Até campanhas Isso estamos Se você me permitir Agora Nós temos o Dia Internacional De Combate à Corrupção Que é dia 9 de dezembro Nós vamos fazer um movimento Que é por conta Das nossas chuvas Nesse momento A gente Em conjunto Com os nossos parceiros Controladores Um movimento Lá no Via Verde Shopping Que não cedeu os espaços Entrando na condição Do parceiro Dia 7 Porque o Dia Internacional É domingo E aí ficou Consideramos que ficou Melhor na sexta Então abrir o shopping Até fechar o shopping Estaremos lá Para movimentar a sociedade Mais uma vez Um outro público Diferente do que a gente Já tinha acionado Mas nada como usar Todos os espaços possíveis Para educar Com certeza Com certeza Eu desde já convido a todos Se puderem participar Nós teremos um momento lá De todo mundo assinar Um documento Para encaminhar Para os órgãos superiores É assim que funciona O que pode melhorar objetivamente? Um novo conjunto? De leis? Ou um aperfeiçoamento Da lei de responsabilidade fiscal? Ou uma reforma profunda Na lei de execuções penais? Nas leis de fim? Aquelas que punem efetivamente Ou que devem punir efetivamente Como código penal? Certo Foi feita uma estatística E diz que o Brasil É um dos países Que mais tem legislação Nós temos aqui Efetivar E implementar as leis Que nós temos de punição A prova e depois esquece A prova e ela fica Como letra morta A lei 8.429 Graças a Deus É sancionada Pelo ex-presidente Collor Que foi uma benfeitoria Que ele fez Para a nação brasileira Que foi utilizada Contra ele inclusive É para deixar de fazer Este tipo de coisa Exatamente Foi bonito para ela mesmo Ela é uma lei fantástica Que pune realmente Qualquer desvio Do interesse público Desviou do interesse público Ele é sancionado Com as imposições Da legislação Prazer te ver Obrigado Sucesso como desembargadora Como você tem tido Como promotora Que Deus te abençoe Te dê muita sabedoria E equilíbrio E você possa continuar Honrando a história Dessas meninas Dessas mulheres Acrianos Que estão mudando A história desse estado Aqui da justiça Eu que agradeço Meu nome e em nome Do Ministério Público O espaço mais uma vez cedido Um beijo Prazer te ver Obrigada Eu vou fazer o intervalo Mas daqui a pouco eu volto Espera aí Obrigada